Eeeh! Ha ha! Boas pessoal! De aqui! Falou firmarzinho! Sejam bem-vindos a um novo vídeo! E talvez uma nova série aqui no canal! Saiu! O novo Until Dawn Que está totalmente em português Tanto legendas como a localização As falas Portanto Sem perder mais tempo só Vamos começar novamente Isto pode ser o início de uma série Vai depender muito daquilo que vocês querem ver Se vocês curtirem Curtirem Eu não sei falar Desde já esmaga eu gostei Com a testa Vamos tentar chegar tipo aos 10 mil gostei Neste primeiro vídeo E é O jogo é de certa forma assustador É por isso que eu trago facecam Se vocês acham Que eu devo trazer sem facecam Digam-me também isso Vamos começar Pelo início O efeito borboleta Uma pequena borboleta A bater as asas hoje Pode causar um fracão devastador Daqui a umas semanas A tua história É uma das muitas possibilidades Tem cuidado ao tomar decisões Ou seja Não é tanto medo assim É mais tentar sobreviver Àquilo que nos aparece Portanto É Vamos ver o que é que vai acontecer O jogo está tão real pessoal Aquela cara que vocês viram no início Parece tipo A cara de uma pessoa Real Ok Eu adoro quando começamos de uma casa assombrada na floresta Não não gosto Não não gosto Não não gosto Ok Ai meu Deus Eu nem acredito que tu fizeste mesmo Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Ela não tem culpa de estar perdida de amores pelo Mike A Hannah tem estado a fazer-se a ele Eu estou apenas a olhar pela minha M Lá porque ele é o chefe de turma Não quero dizer que seja de todos O Mike é o meu homem É Eu sou Um homem Como queiras Querido Eu queria ser que o Mike tem tipo só Mulheres atrás de mim Que sorte Ok Aquela máscara Aquilo foi creepy Foi cessador Aquela Hannah Ela está aqui Shhh Mike Ela vai morrer pessoal Mike É Hannah Olá Hannah Vamos jogar? Será? O que é que há? Ei Tu viste aquilo? O pai disse que este fim de semana éramos só nós Josh? Somos esta personagem Somos a Beth Ok Bom saber Hum Como é que é? Jo Eles beberam demais pessoal É por isso que nunca se bebe Porque se bebe assim tanto Quando estamos numa floresta abandonada e aterrorizante Meu Deus Nunca se bebe mesmo Ok Eu sou ótimo a controlar personagens Só que não Hum Vamos tentar ir por aqui Será que eu posso ir por aqui? Ok O jogo está bonito Faz-me lembrar um género tipo Beyond the Souls numa floresta abandonada E eu gosto de Beyond the Souls numa floresta abandonada Hum Ok Será que nós temos que subir... Ah Veste pela porta Utiliza o manipulo direito para olhar em redor Pode examinar os objetos que brilhem Ah Ok Prime e manter o botão R2 primido para pegar no bilhete Ok Ah E agora podemos girar Ah Tu pareces muito bonita Nessa t-shirt Mas eu sup... Ah está ali Essa camisa fica-te muito bem Mas aposto que ficas melhor sem ela Vem ao quarto de Ospede às duas da manhã Wink 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 Ah Oh meu Deus Em que é que a ingênua da nossa irmã se está a meter agora? What? Wink Wink Ainda bem que pudeste vir O amor está no ar Talvez devamos começar por... Curtir um pouco, sabes? E... Depois vemos no que vai dar Oh... Sim, sim Elas estão escondidas tipo no quarto Certo? What? Oh meu Deus Ela está a tirar a blusa O quê? Oh meu Deus Matt O que é que estão aqui a fazer? Ah Hannah Desculpa, Hannah Entusiasmamos um pouco Mãe, é só É uma partida estúpida Ah Porra Vocês são uns idiotas, sabiam? Hannah Ela também estava a fazer aquilo, acho eu O que? Ela foi lá para fora Ah Ok, utiliza o manipulo direito para escolher What? Ah Chamar amigos a... Ah, o que é que eu faço? Ah Pessoal, eu vou pedir sempre a vossa ajuda Acordar o Josh Talvez? Ok Eu acho que vou acordar o Josh 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 Foda-se Afinal não vamos acordar o Josh Vossa Está alguém lá fora Eu vou... Ao longo desta série pessoal Se eu contar com vós que vai estar em português e tal E com legendas Hannah A vossa ajuda O que é que se passa? A vossa ajuda é muito importante Ah, tudo bem Ela não vai à bola com piadas Era só uma partida, Hannah O que é que fizeram? Estávamos apenas a brincar, Beth Não era nada sério Suas bestas Hannah Hannah Então É melhor irmos atrás dela Sabes? Eu cá acho que és a última pessoa que ela quer ver agora, Mike Isto faz lembrar tipo um jogo de Halloween ou algo assim Ok Ah Temos que primir o botão certo Oh Isto é comigo pessoal Isto é comigo Rapidez ou Segurança? Rapi... Ah Segurança Ou Segurança É melhor Vamos tentar não morrer hoje pessoal Aquele casaco sobressai demais Aquele casaco sobressai demais Eu acho que não devias ter ido para o meio do mato Seguir o ruído ou seguir as pegadas Seguir o ruído ou seguir as pegadas As pegadas Quero me parecer que é um homem Aquela pessoa que estava lá fora E ele vai nos tentar matar pessoal Ele vai nos tentar matar Aquele homem Porra Hannah Onde estás tu? Ok Pera agora se eu controlar? Seguir a sombra ou seguir as pegadas? Ahhhh Seguir a sombra Eu estou a fazer a má escolha, não é pessoal? Eu acho que estou a fazer a escolha errada Mas é Quem não arrisca não come para calhar Mas é Utiliza o painel tátil como indicado Ok Ah Oh nós temos que colocar o telemóvel Agora temos que escolher uma aplicação Hãna Podes utilizar o manipulo direito Ah para apontar a luz Ok Oh Olha para isto Esta magia Isto é novas tecnologias pessoal As pessoas já nem estão a ouvir todas estas coisas Olha para isto Era de medo Matei o botão L e um permito para caminhar mais depressa Ah ok Já me tinham ter dito isso Se bem ele é assim muito depressa O que? Ah ok Isto é um menu de estatísticas Nós já vamos ver Mas à frente suponho eu Portanto não vale a pena Ah Ah O que? Ela está morta? Totem da morte Ok As tribos indígenas acreditavam que os totems transportavam sonhos e promenições A cor do totem indicavam o tipo de profecia Se as profecias de quantidade ou não depende de como jogas Ok Depende de como jogas Ok Totem da morte Hmm É um nome sugestivo pessoal É um nome sugestivo pessoal Eu não faço ideia Não? Não Hum Mas é um novo AAA pessoal da Playstation digamos assim É ótimo poder trazer aqui ao canal E é Eu quero novamente saber o que vocês acham que era interessante trazer a sério Eu acho que Pelo que ouvi dizer tem uma ótima história What? Uma ótima história E o que é que está a fazer fogo no meio de uma floresta? What? Oh não Hannah Hannah Olá Oh damn Hannah Oh meu Deus deve-se estar gelada Toma Ponho meu casaco Sou mesmo idiota Escolhemos o caminho certo É um barba Hannah Vem Vamos correr Vamos correr Vamos correr Oh Hannah Oh meu Deus Boa ou não 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 Vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar Água lá em baixo Eu estava a brincar E não tem água lá em baixo Não tem água Não tem água Que bela câmara pessoal! Aguente-te! Está a ajudar? A largar a Ana e largar o ramo! Vamos todos pessoal! Vamos todos! Vamos todos nós! Vamos largar o ramo! Foi a premonição da morte que ela viu! What? Eles foram-se embora! Morreram então? Pessoal, nós vamos terminar por aqui no entanto! Muito obrigado pela vossa companhia! Se quiserem esse segundo episódio, esmaguem o que está acontecendo! Eu quero ver-vos amanhã cá! Novamente, se eu contar com o botão de vossa apoia amanhã até no vídeo! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Um abraço! E até à próxima! E até a próxima!